Essa noite até o frio, chorou de tanto frio, Helena fazendo pão Helena cuidava das coisas que tinha ali, você mais velha que os irmãos Seu pai desertou na guerra, e tá, 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 mamãe foi-se na inquisição Seu pai era um merda, certeza que foi pro inferno, mamãe criou uma maldição Seu pai era um merda, certeza que foi pro inferno, mamãe criou uma maldição Essa noite até o frio, chorou de tanto frio, Helena fazendo pão Helena cuidava das coisas que tinha ali, você mais velha que os irmãos Seu pai desertou na guerra, e tá, 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 mamãe foi-se na inquisição Oh, 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 oh Não, 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 não. Oh, 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 oh.